Eu, hoje de manhã, acordei um pouco assustado, porque me disseram assim, se for que você chega na hora, porque senão nós vamos botar um robô para falar para você. Aí eu disse, amor, o robô sou eu. Não, mas espera aí, não é possível. Então, eu faço essa brincadeira para explicar exatamente que a inteligência artificial, ela começa com essa equação do Alan Turing, que fala sobre o momento em que se chega a desconfiar se se está falando com o homem ou com a máquina. E aí é a base fundamental do surgimento da inteligência artificial, das máquinas inteligentes. No Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos a oportunidade, que é diferente do Supremo, porque se dedica a julgamentos, de criarmos políticas públicas, dentre elas a Justiça 4.0. A Justiça 4.0, ela faz aquela passagem, que a Erika Robsbaw dizia, da justiça digital para a inteligência artificial. Por quê? Porque ali nós criamos os programas completamente, digamos assim, inusitados à época. Como, por exemplo, criamos um processo judicial eletrônico bem regulado, em que a pessoa, com um clique, acompanha o seu processo de casa e ele pode ir até a sentença. Criamos um balcão virtual, em que a pessoa acorda, ela dá um clique e entra na instituição que ela quer e obtém informação. Esse é o balcão virtual. Criamos um programa que tem um nome espetacular desse filme maravilhoso, Sniper. O programa Sniper, ele se baseia na técnica follow the money. Então, esse programa Sniper, ele descobre o caminho do patrimônio para evitar as fraudes, as corrupções e também, digamos assim, a inutilidade de execuções que tem a base patrimonial do devedor para responder pelas suas obrigações. Então, o Sniper vai buscar onde está aquele imóvel que era do patrimônio do devedor. Além disso, criamos uma plataforma geral, uma plataforma digital imensa que conglomera toda a jurisprudência de todos os tribunais do país. Então, o juiz pode acessar ali e saber se a matéria for constitucional, como é que o Supremo está julgando, se a matéria for infra, como é que o STJ está julgando, se a matéria é local, também como todos os tribunais locais estão efetivamente julgando. Além disso, nós também criamos outros programas importantes daquela oportunidade. Então, havia uma preocupação muito grande do meio ambiente e com os direitos fundamentais. Nós criamos o Observatório de Direitos Humanos e o Observatório do Meio Ambiente. Nesse observatório, nós subsidiamos os juízes que não têm expertise para tudo. Os senhores sabem que tudo hoje se empurra para o Supremo Tribunal Federal. Ah, o processo... Quando é que o processo vai para o Supremo? O pessoal pergunta quando vai. Não se sabe quando volta. Porque nós somos 11 ministros, fazemos às vezes 20 mil magistrados, ou 18 mil, não é? Pois bem, então, nós também criamos, digamos assim, essa plataforma que o juiz, em 72 horas, tem uma resposta do IBAMA, onde está acontecendo a lesão do meio ambiente, tem a informação de quais são as áreas onde mais ocorre a lesão do meio ambiente, onde mais tramitam ações ambientais. E aí, então, nós vamos subsidiar aquele juízo com vários juízes e também com informações do IBAMA que tem expertise. Daí a ideia também do Amico Oscura, que até debatemos na semana passada essa figura de um processo participativo democrático que a sociedade também dá a sua opinião. Passando da era digital para a era da inteligência artificial, nós temos a advertência desse grande juízo que perdemos de economista, Prêmio Nobel, o professor Daniel Kahneman, e que exatamente advertia os perigos da inteligência artificial em relação ao sigilo de dados, transparência, obediência aos direitos fundamentais. E, com relação aos direitos fundamentais, eu gostaria de lembrar que nós temos uma Constituição Federal, que a inteligência artificial não vai entrar a gola abaixo, ela vai ter que ingressar num mundo jurídico respeitando a Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece o princípio do juiz natural, a indelegabilidade da atividade jurisdicional devido ao processo legal, estabelece uma série de valorizações de direitos fundamentais que não podem ser desconhecidos pela inteligência artificial. Aqui, como o meu colega Messias, ele aqui destacou, nós precisamos efetivamente de uma grande regulação da inteligência artificial. E eu começaria, Eric, pela questão da proteção da privacidade, sigilo de dados, transparência, entendo que deve haver muita auditabilidade dos algoritmos, isso é importantíssimo, não dá para confiar só na máquina. E, fundamentalmente, os direitos fundamentais da pessoa humana, a nossa Constituição positivista, ela é pós-positivista, ela é baseada, tendo como o homem o santo de gravidade do ordenamento jurídico. Então, está lá a garantia constitucional da valorização do trabalho humano. Está lá a garantia de que a tarefa da jurisdição não será delegada a quem não tenha essa competência constitucional e outros valores constitucionais que são irremovíveis, innegociáveis, ainda que a inteligência artificial venha trazer toda essa grande novidade. E nós temos críticas do plano jurídico e temos críticas sociais. Todos nós sabemos que esse jovem brilhante, que o professor Yuval Harari escreveu sobre 21 lições para o século XXI. E ali ele diz que a inteligência artificial hackeou a humanidade, ela hackeou a nossa cultura. Nossas crianças vão ler histórias criadas pela inteligência artificial, vieses que vão criar a inteligência artificial. Imagina uma inteligência artificial alimentada por esses vieses, que aqui a Renata também tocou, vieses discriminatórios, vieses que não obedecem aos direitos fundamentais. Então, é muito importante nós reconhecermos duas coisas, realmente. A inteligência artificial é muito mais inteligente do que a inteligência humana. Como é que vocês conseguem gravar todas essas seminários que passam por aqui? Quais são as nossas capacidades de armazenamento? A inteligência artificial tem uma capacidade de armazenamento infinita. Agora, à luz do nosso ordenamento constitucional, que é extremamente virtuoso, uma das construções mais belas do mundo, nós temos que entender que a inteligência artificial é coexistencial com a existência humana. é absolutamente impossível uma justiça artificial preditiva. Eu confesso que eu tenho uma aversão, uma possibilidade de que a justiça, que a inteligência artificial seja preditiva no sentido de definir resultado de direitos, de liberdade, da vida das pessoas. Mas, por outro lado, eu também entendo que nós devemos, digamos assim, voltar os olhos para essa novidade. Ela é importante muito, por exemplo, na nossa Suprema Corte, até para não sermos machistas, nós temos o Victor Robô. Nós temos a Rafa, aí equilibramos a igualdade dos sexos. E agora, como as mulheres estão à frente, nós temos a vitória, que é a vitória lá da nova administração. Eu fui presidente do Supremo, fui presidente do CNJ, agora esse querido amigo é presidente do Supremo, presidente do CNJ. Nós temos uma ideologia mais ou menos comum, porque nós somos cariocas, com a diferença de que eu, graças a Deus, sou tricolor, ele é flamenguista, mas não tem nada a ver. Isso é outro problema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a Rafa, o Victor, primeiro, ele analisa aquela admissibilidade. Agora, vejam como é perigoso você trabalhar intensamente a inteligência artificial e a valorização do trabalho humano. O Victor faz o trabalho, em cinco segundos, de 100 funcionários. 100 funcionários. Mas é bom, porque nós vamos poder utilizar na atividade FII. A Rafa, ela é mais inteligente. As mulheres são mais inteligentes e resolutas. Faço aqui a minha subserviência a essa questão. Então, a Rafa, ela aglomera temas similares para que não hajam decisões contraditórias. E aí nós julgamos em simultâneos processos recursos ordinários, quando aí todos referem o mesmo tema. e a repercussão geral. E a Vitória, ela está aperfeiçoando todo esse sistema, que a Vitória veio para brilhar. Então, para, digamos assim, ajustar todo esse sistema. Então, o Eric me falou, dá uma olhada no relógio. Eu estou olhando no relógio digital. Digital. Essa inteligência artificial corta a nossa palavra em dois minutos. Então, eu vou acabar e quero dizer ao senhor o seguinte. Minha mensagem. Eu acordei hoje de manhã e eu falei, meu Deus do céu, o que eu já li de inteligência artificial? A demonização que o Val Harari, essa mente privilegiada, escreveu, o Deus do Moçap, faz da inteligência artificial. Eu falei, é verdade, nós vamos ter de aprender a desaprender. Nós vamos, ele diz, nós temos que renascer de novo. Nós temos que renascer. E aí, eu acho sempre que quando a gente vem num ambiente maravilhoso, como esse ontem, os elogios ao Brasil que aquele menino fez, eu fiquei emocionado disso. Aliás, vim com gravata verde por isso, para elogiar o nosso país. Então, hoje pela manhã, eu fiquei especulando que efetivamente nós vamos ter que renascer várias vezes na mesma vida. E isso é possível, nós reescrevemos a história. E aí, para brindá-los aqui numa sexta-feira, nessa casa que já me, já contribuiu tanto na minha vida, porque a primeira vez que eu estive aqui, eu debati pela vez a primeira análise econômica do direito, depois introduzi o Ege no Seúbe. E sobram segundos. Então, eu quero dizer aos senhores que a pretexto de nós termos de renascer novamente na mesma vida, eu encontrei uma página para brindá-los pela tolerância com que estão me ouvindo. E esse texto chama-se Recomeçar. Há uma disputa de autoria, mas eu atribuo a Carlos Lom de Andrade. Eu tirei alguns trechos apenas para homenageá-los, porque na fala, a mocidade assim, ela vem só abaixo da oração, na sua sacralidade. e Recomeçar diz o seguinte, não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, renovar as esperanças na vida e acreditar em você de novo. chorou muito, foi limpeza da alma. Era exatamente o início da melhora. É a hora de recomeçar. Quer ver alto? Sonhe alto. Porque nós não somos do tamanho que nos vem. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Muito obrigado. Obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.